Música Tudo bem? Muito bem, boa tarde Mauro, boa tarde Minha Gerais Poliana tá toda chique de preto, olha só que bichidão preto Dá uma olhada, parece botão de elevador, olha que legal, tá linda a roupa viu Poliana O Mauro sempre detonando meus lutos Eu não tô detonando, eu tô achando bonita Botão de elevador Você tá com um top e uma roupa, ontem por exemplo, total jeans, tava bonito, total jeans ontem Obrigada Hoje também tá muito chique Poliana Hoje você está assim como se fosse pra uma festa de gala, alguma coisa Menos né? Não, não de gala, mas é uma festa mais Tá bom, dá pra emendar no happy hour, tá valendo Isso, pronto Poliana, vamos lá, terça-feira, não tem notícia muito boa né Poliana, coisa triste A partir de agora, nada venenosa Então, vamos acompanhar toda a repercussão da morte do cantor Gabriel Diniz no mundo dos famosos Despedida do artista no auge da carreira Então, Poliana, causou aí muita comoção nas redes sociais, não é isso? Exatamente, Mauro Fãs lembraram da parceria com o sertanejo Cristiano Araújo, que também morreu num acidente de carro Em 2015, super jovens Então, dois jovens cantores que deixaram muita saudade E a gente tem uma matéria, vamos acompanhar? Vamos A repercussão da morte do cantor foi imediata A hashtag Gabriel Diniz no Twitter, em pouco tempo, já era um dos assuntos mais comentados na rede social Este internauta não acreditava no que tinha acontecido Lembrou que momentos antes da morte, o cantor publicava vídeos nas redes sociais anunciando a agenda de shows Falou galera do Belém do Pará, tem Arraia do GD, domingo, aí, dia 2 Incrível é que o Gabriel Diniz estava normal há mais ou menos 4 horas atrás, postando stories feliz Até quem não era fã se solidarizou com a morte do artista Não é questão de ser fã, é questão de ter coração e solidariedade por ele Um cara que estava no auge da sua carreira Gabriel Diniz tinha 28 anos e alcançou sucesso em todo o país neste ano com o hit Jennifer Mas o artista já cantava profissionalmente desde 2008 Ao longo da carreira, fez diversas parcerias musicais Em 2015, Cristiano e Gabriel cantaram juntos a canção Amor de Copo Naquele mesmo ano, o sertanejo foi vítima de um acidente de carro Quando voltava de um show A tragédia com Gabriel Diniz comoveu o pai de Cristiano Araújo Mais um jovem no melhor momento da sua carreira Assim como aconteceu com o meu filho Deixando tantas pessoas órfãs por esse Brasil Que já anda tão triste com tantas coisas ruins Um dos fãs comentou que eles estavam no auge da carreira E que sempre serão lembrados Essa foto é de cortar o coração, né? Dois caras com sonhos lindos e estava no auge da carreira Mas a vida os levou antes Outro agradeceu pela música Jennifer Que o tornou conhecido em todo o Brasil O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Muito novo, né? Inclusive, Poliana Essa moça aí que fez aí Essa dança com ele Esse clipe com ele Também foi entrevistada, viu? A gente vai falar dela daqui a pouco É, e ela é uma força simpática Já está triste toda a vida Super Super Já já a gente vai falar dela Então, Poliana Muitos famosos também usaram as redes sociais aí Para lamentar essa morte do GD GD Pois é, Mauro Eles prestaram as últimas homenagens Com vídeos, com fotos Vamos acompanhar É hora de dar tchau Escreveu Gustavo Lima Que gravou uma música com Gabriel Diniz Ele também postou o vídeo Que registrou essa parceria A cantora Cláudia Leite Escreveu sobre a dor que sentiu Ao receber a notícia Nesse vídeo é possível ver A reação de Ivete Sangalo Quando soube da tragédia Dupla Fernando e Sorocaba Disse que o céu vai receber Mais uma estrela O sorriso irreverente de Gabriel Também foi lembrado Pelo sertanejo Leonardo Simone, que faz dupla com Simária Não esqueceu do que ele sempre dizia Quando os dois se encontravam E guarda a mensagem dele Eu te amo hoje Toda noite Toda noite é verdade É verdade Não foram só cantores Que lamentaram a morte de Gabriel Diniz Apresentadores, atores e políticos Também se manifestaram pelas redes sociais O apresentador Rodrigo Faro Relembrou um programa feito ao lado do cantor Em 2016 E aproveitou para escrever sobre a amizade E os momentos vividos ao lado do amigo Mariana Xavier, que estrelou o clipe Jennifer Escreveu que apesar da tristeza Irá guardar a irreverência E a alegria do artista O presidente Jair Bolsonaro Usou o Twitter para manifestar seu apoio Às famílias das vítimas Gabriel Diniz tinha 28 anos E viajava da Bahia para Lagoas Para comemorar o aniversário da namorada Caroline Calheiros O casal estava junto há dois anos Depois de receber a notícia Da queda do avião Que resultou na morte do namorado A psicóloga bloqueou a conta Em uma rede social Onde tinha fotos com o cantor Tristeza dura A Caroline Calheiros Que apareceu aí Já reativou a conta no Instagram Mas agora O perfil da psicóloga está fechado E os comentários limitados Exatamente Ontem, Mauro Vários internautas Entraram no perfil Da noiva do Gabriel Diniz Pedindo informações Sobre o acidente Também muita gente Desejando força para a Caroline Antes de desativar a conta Olha É muito curioso A gente já falou isso aqui Há pouco tempo Na época da morte Da modelo Caroline Bittencourt Lembro Que é o seguinte No caso dessa moça Caroline Ela tinha 40 mil seguidores Quando ela voltou Para a rede social O número já tinha saltado Mauro Para mais de 111 mil Pois é As pessoas gostam de acompanhar Depois que acontece alguma coisa assim Pois é E o mesmo aconteceu na conta Do Gabriel Diniz Após a morte Mauro O perfil dele Ganhou mais de 700 mil seguidores E isso tudo Gente Em menos de 10 horas Muita gente entrou Para poder deixar mensagens De despedida Prestar a última homenagem também Mas sabe que gente As pessoas devem prestar homenagem Enquanto a pessoa está viva Acompanhe enquanto está viva Exatamente Demonstra o seu carinho Demonstra a sua admiração Siga enquanto está vivo Beijo Isso mesmo Deseja sorte para a pessoa Enquanto ela está viva Porque depois que morre Aí aquele monte de seguidores Aí lá um milhão de seguidores Em 24 horas É complicado mesmo Siga enquanto o cara está vivo Siga a carreira da pessoa Deseja de boa sorte Manda uma mensagem bonitinha Isso Em vez de mandar mensagem de ódio Que a gente tanto vê por aí Isso Exatamente Exatamente A atriz Mariana Xavier Que gravou o clipe do Hit Jennifer Ela fez aniversário um dia antes Da morte do cantor Ela estava lá em Nova York Quando recebeu a notícia Pois é Mauro Que tristeza Olha só No domingo O Gabriel Diniz comentou a foto Que a Mariana postou E mandou os parabéns Para ela pelas redes sociais E a Mariana falou o seguinte Mauro Que ela dormiu Celebrando a vida E acordou com a notícia Do acidente Que coisa Tristeza né Bom Ela disse que ainda estava Tentando assimilar o golpe E recebendo à distância Os abraços dos amigos A Mariana gente Que tem um canal no Youtube Ela informou Que ela não vai publicar Nenhum vídeo essa semana Porque ela disse Que não tem clima Enfim Ela agradeceu As mensagens de carinho Que ela tem recebido Muito simpática também Ela viu Ela é super simpática Ela é super simpática E ela sim ficou A música estourou né Então ela acabou estourando também Ela já era uma figura Conhecida das novelas Mas ela acabou sendo O rosto da Da Jennifer né No clipe Realmente Agora Ivete Sangalo Fez aniversário ontem Mas cancelou as comemorações Por causa da morte Do Gabriel né Fica sem clima né Mauro A Ivete completou 47 anos E ela postou um vídeo Nas redes sociais Falando que ela iria Se resguardar Nesse aniversário Para poder orar Pelo Gabriel Vamos ouvir o que ela disse Vamos Embora seja um dia De aniversário Eu queria Em respeito A família dele A ele A toda a história Que ele construiu A ser esse artista Ser esse artista Tão lindo Tão amado Tão querido Então queria dizer a vocês Que hoje a gente Vai se resguardar Um pouquinho Nas comemorações Desse aniversário Né Eu acho que é o momento Da gente orar muito Por ele Pela família dele Né Pelos amigos Pelos muitos fãs Que ele tinha Eu sou uma delas E é isso Vou dar um Um abraço forte Para a família dele Dizer o quanto estamos Tristes né Com a perda desse Grande querido Gabriel Diniz Olha Poliana Lembrando que nós também Somos solidários As famílias do piloto E copiloto Também morreram com ele Com certeza Com certeza A gente está falando De uma celebridade Mas com certeza Todas as vidas Importam muito E com certeza A família Os amigos Está todo mundo Sofrendo muito Com essas perdas também O Wesley Safadão Também lamentou A morte do Gabriel Ele disse que Perdeu um irmão Foi o que ele disse O Safadão e o Gabriel Diniz Eles eram muito amigos Para quem não sabia Eles gravaram juntos Uma música chamada Acabou, acabou E eles também eram sócios Maura não sabia Que não Que eles eram sócios Depois de saber da morte O Safadão colocou Uma foto preta No perfil Das redes sociais E decretou luto E ele também postou Um vídeo do Gabriel cantando E ele escreveu Uma mensagem Muito bonita Ele disse que Não é à toa Que o amigo Tinha nome de anjo E que a passagem Do Gabriel por aqui Tinha sido muito breve Mas o suficiente Para poder marcar Os nossos corações Para sempre Bonita a mensagem Muito, muito bonito Muito bonita a mensagem O rapaz era muito querido Bom, e o ginásio inteiro Onde está sendo velado O corpo do Gabriel Diniz Se emocionou Justamente quando O Safadão chegou Como mostra o repórter Priscila Daroche Balançando Mais amigos famosos chegando Mais sertanejos A gente acompanha A chegada de Wesley Safadão Ali em choque De óculos escuros Amparado pelos familiares Esse rapaz que abraça o Wesley É da produção do Gabriel Diniz Um dos assessores Da equipe muito próximo E aí o cantor Então Wesley Safadão O irmão Esse irmão Que o Gabriel Diniz tinha Wesley também Utilizava muito esse termo O GD é meu irmão A gente acompanha Agora toda a emoção O ginásio muito emocionado Praticamente todos de pé Na chegada agora Do cantor Wesley Safadão A gente acompanha ali Ele abraça Os familiares De Gabriel Diniz Era aguardada Essa chegada Novamente Do Wesley Safadão Da manhã Antes das 5 horas Logo que o corpo chegou Esteve nesse momento Mais reservado da família Depois ele se recolheu E agora ele retorna A gente observa Acabou de observar Que o Wesley Ele se virou E ele acompanha As imagens As fotos Que são projetadas No telão Da carreira De Gabriel Diniz Muitas dessas fotos Da vida pessoal também Na qual o Wesley Faz parte Como eu falei Eles eram praticamente Irmãos O irmão de coração É uma amizade De quase 10 anos Agora o Wesley Safadão Muito emocionado A gente pode ver No registro Da imagem Do Flávio Fernandes E todo o ginásio Como eu falei Muito emocionado Aquela bandeira Que está lá Está escrito negro Em cima Lá Uma bandeira vermelha É bandeira Do estado da Paraíba Onde ele nasceu Ele nasceu no Mato Grosso Mas a vida dele Era no Paraíba Então por isso Que está essa bandeira Em cima Está vendo Essa é a bandeira Da Paraíba Olha o cantor Lucas Lucas Lucco Também aí Comentou a morte Do Gabriel Mas ele acabou Sendo um pouco criticado O que ele diz Porém Pois é Mauro Depois você me dá Sua opinião Olha lá O Lucas Lucco Escreveu assim Abre aspas Estavam mesmo Precisando dar risadas E fazer um crossfit Lá no céu Sim Te amo Aí Mauro Muita gente achou Que ele errou Um pouco no tom Da mensagem Teve uma internauta Que escreveu assim Que era sem sentimento Que nem parecia Que ele estava Estava tratando de uma morte O outro disse Que era melhor O Lucas Lucco Ter ficado calado Do que ter feito Esse comentário Você acha Que ele fez Algum comentário Assim que foi Um pouco ruim Alguma coisa assim É porque é o seguinte Mauro Eu acho que Depois Eu entendi O que ele quis dizer Que foi até Um comentário Que o pai Do Gabriel Diniz Falou também Que ele era um cara Muito alegre Que ele gostaria Com certeza De ser lembrado Com muita alegria Então o Lucas Lucco Como é amigo dele Ele acabou fazendo Esse tipo de comentário Mas para quem não entende O contexto Fica parecendo Que está lidando Com um fato qualquer Nem não de uma morte Ah, estava precisando Mesmo fazer crossfit Lá no céu É um pouco estranho A gente tem que entender Muito o contexto Dessa fala Para poder julgar É, mas eu acho que Todo mundo está consternado Com essa morte Deixa eu mostrar Fecha aqui Para mim A bandeira Muita gente Vai ter dúvida Essa é a bandeira Do estado da Paraíba Está vendo Essa é a bandeira Do estado da Paraíba Bonita Está vendo Então está aqui Então está Ontem De manhã Pouco antes De embarcar Foram feitas As imagens Do Gabriel No hotel Em Feira de Santana Na Bahia Onde ele se apresentou Aí ele sai do hotel Com um copo descartável De café na mão Entra na van E segue para o aeroporto São as imagens Pois é, Mauro Então, aí no caminho Ele gravou uma mensagem Dizendo que ele não estava Se sentindo bem Vamos acompanhar Ah, Fé Maria Eu estou com uma cólica Gente Que é isso, hein Que é isso, gente Não sei o que foi isso É, às vezes a pessoa Pode falar assim Ah, mas será que é um aviso Não, às vezes o cara Comeu alguma coisa Que ele está passando Não, mesmo Não é, porque nessas viagens Os cantores comem muita coisa É um hotel diferente E o ritmo da viagem É muito cansativo Está sempre em um hotel Está sempre dentro de um avião Às vezes a pessoa Fica um pouco enjoada mesmo É complicado, né Olha, e o corpo do piloto Abraão Farias É velado em Maceió Capital de Alagoas Ele era próximo ao cantor Gabriel Diniz E os dois já tinham feito Vários voos juntos Poliana Isso mesmo A repórter Natália Lopes Acompanhou a movimentação Por lá Vamos assistir A gente está nesse exato momento Aqui no velório Do Abraão Farias Que era amigo pessoal Do Gabriel Diniz Eles já tinham feito Várias viagens juntos Inclusive Essa última também Foi ele que levou O Gabriel até Salvador E que traria ele de volta também Infelizmente Nesse acidente A gente teve a oportunidade De conversar com alguns Familiares que estão por aqui A gente conversou com o pai Do piloto Ele inclusive chegou A nos falar Que o Abraão Estava com planos De abrir uma escola De instrução de voos Dar aulas E aí A gente Conversou Sobre Sobre essa vontade Que Abraão tinha De abrir essa escola De passar a dar aulas De instrução de voo Ele que tinha Mais de 10 anos De experiência Mais de 2 mil horas De voos Contabilizados Ele que fez aí Esse convite Para fazer esse voo Do Gabriel Diniz Levá-lo até Salvador Para ele ir Até Feira de Santana E fazer esse show A gente também fala Do outro velório Que está acontecendo A 300 quilômetros daqui No município de Água Branca Se trata do Linaldo Xavier Ele que também estava Dentro da aeronave O Linaldo tinha 2 anos De experiência Por lá também Muita movimentação Igual como está sendo Aqui na capital Aqui em Maceió Que está sendo velado Em uma igreja Próximo à residência Inclusive dos familiares Do Abraão A gente flagrou Um momento muito triste Muito emocionante Também agora há pouco A mãe do Abraão Ela chegou Trazendo o chapéu E a camiseta A blusa Que ele usava Como piloto Aquele uniforme oficial Esse uniforme Foi colocado em cima Do caixão Movimento Inclusive Que chamou a atenção De todas as pessoas Que estavam aqui Dos fãs Dos amigos Dos familiares Nesse momento dela De vir aqui Prestar a última homenagem Sentimentos também Para os familiares Do Gabriel Diniz Bem como Dos pilotos Olha, Poliana O negócio é o seguinte O cara tinha mais de 2 mil horas De voo Segundo ela falou ali Quer dizer Não é um cara Sem experiência O que está sendo enterrado Que é o piloto Então Por isso assim Ele saberia ou não saberia Ali Se ele estava Em uma altitude Para baixo Parece que é ilusão É tipo uma ilusão Que está andando reta E está descendo Mas tudo isso Está sendo investigado Eu não sei se esse avião A questão do tempo também É, eu não sei se esse avião Pequeno desse jeito Tem caixa preta Eu não sei Eu acho que não tem Eu não tenho Eu não entendo Mas parece que não tem Que ninguém tocou nesse assunto Agora você vai escutar Agora O áudio de um funcionário Do Aeroclube Dando a notícia Do acidente Ao seu superior Repare que ele Menciona que o passageiro Era um amigo do piloto Olha lá Comandante Nosso Quilo Lima Oscar Está só os pedaços Estava voltando De Salvador Com o Xavier O Abraão E um colega do Abraão E ficou em instância Sergipe O Gêneson E o grupamento Já localizou Segundo o Gêneson Chove muito na região E está achando Que desorientado Porque o avião Está enterrado Entendeu Enterrado assim Está só os pedaços Entrou voando Entrou voando Ele quis dizer Talvez tenha perdido Mesmo A noção do espaço Pensando que estava em linha reta E estava descendo Por isso que ele bateu No chão Como bateu Deve ser isso Pelo que nós entendemos Mas o Senipa Está investigando E os fãs Não param de chegar No ginásio Ronaldão Onde está sendo velado O corpo de Gabriel E nós temos uma equipe Que acompanha a movimentação Toda por lá Não é isso Poliana? É isso mesmo gente Vamos lá ver As pessoas Continuam chegando Aqui no ginásio Ronaldão Em João Pessoa Onde está sendo velado Desde a madrugada O corpo Do cantor Gabriel Diniz Os fãs chegaram aqui Desde as 6 horas Da noite de ontem E eles ficaram Aguardando Os portões serem abertos Porque a família Só liberou A partir das 8 horas Da manhã Até esse momento A família ficou Das 4 horas A hora que chegou o corpo Das 4 até as 8 da manhã A família ficou Velando o corpo E esperando o momento Para poder Abrir esse acesso Para os fãs Que chegam a todo momento Aqui no ginásio A gente vê aqui Que as filas Elas se formam Elas começam a se formar Exatamente nesse ponto E eles seguem Até chegar Lá dentro Lá dentro Do estádio Eles acabam Passando Por essa fila Também Chegando Passando em frente Ao caixão Alguns Eles fazem homenagens Alguns já fizeram Orações Cantaram E também Outros fãs Se emocionaram Deixando flores E dando aquele apoio A família Que continua O tempo todo Sendo amparado Por parentes Por amigos E muita gente Realmente Que está sendo ameaçado Pelo Estado Islâmico Nossa Isso é sério É seríssimo Ele disse que teme Pelos filhos E que ele pretende Entrar com uma ação Contra o Estado Islâmico Não sei não Está aí Está aí o negócio Então Não é brincadeira Não Depois você vai falar O motivo disso Para a gente Porque Alguma coisa Está no pedaço Então a gente